Fala aí galera, beleza? Bora lá para o nosso Marketplace Update da semana. E galera, veio muita coisa, tá? 47 produtos, tá? Vou estar mostrando aqui rapidinho o que veio e depois a gente vem devagarzinho mostrando mais a fundo. Mas temos novidade. Assim que passar todos os produtos, eu vou estar falando sobre essa novidade porque eu fiquei bem empolgado. Está vendo bastante aeroporto dos Estados Unidos, né? Estou percebendo isso. Olha o The Norseman. Bacana, bacana. Big Radials, eu sou fã deles, cara. Só aeronave pedrada. Muito bom. Beleza. Então lá, a gente tem alguns pacotes de libreza da Four Sims. A Four Sims ela tinha anunciado. Não sei se foi no dia de hoje ou se foi na... Enfim, foi nessa semana. Que eles estariam lançando muito conteúdo de pinturas, pacote de pinturas, né? Então a gente tem pinturas do Cabri. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Eu acho que não é tão prioridade para a galera, né? Eu acredito. Mas a gente vai estar mostrando isso aqui com calma. Descrição dos produtos, galera. Vocês podem estar pausando o vídeo para ler tudo certinho, tá? Total de 22 pinturas para o modelo do Gimbal. Pinturas para os planadores. Planadores, inclusive, eu estou devendo o vídeo, né? Foi muito pouco. Mas olha... Eita! Olha a lista de países disponíveis. Brasil. Olha que maravilha, né? Olha lá. Você põe a bandeirinha lá. Coisa linda, cara. Pinturas do Fernando Soares do B.O. 407. Aqui são pinturas de temáticas de polícia, né? Então você tem o New York PD. Tem... Uma galera, ó. Olha, olha lá. É, New York State Police. Caraca. Brabo essa aí, hein? Las Vegas, hein? Aí, agora sim. O New York PD. Pensilvânia. Virginia Beach. Legal. São cinco pinturas. Ok. Pinturas do DC3. Isso aqui eu fiquei felizasso, cara. Então, lá. O DC3. O que que veio? Pintura da American Airlines. Aer Lingus. All Nippon. Braniff International. British United. Buffalo. Pintura da Buffalo, inclusive. Muito linda. Caledônia. Catai Pacific Airways. Pan American World Airways. Pan Air do Brasil. Oh, oh, oh. Gantas Airways. Tap Air Portugal. United Airlines. E Varig, mano. Porra. Esse aqui eu vou comprar, galera. Pode ficar... Bem tranquilos quanto... Olha que coisa linda. Deixa eu pular aqui todos pra gente carregar tudo rápido. Aer Lingus. Buffalo. Olha lá. Pan America. Pan Air do Brasil. Lindo. E a pintura da Varig, que é um espetáculo à parte, né? Fala aí, Sukita. Já testou a beta? Testei, mano. Testei o 787. O bicho tá cabuloso, hein? Testei tudo do FMC dele. Tá incrível. Incrível. Beleza. Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Pinturas do DHC2. Vamos ver esse negócio. Também. Eu sou apaixonado por essa criancinha aqui. Olha lá. Vãozinho pequeno é maravilhoso, né, cara? Passar pro último aqui. Era quantas pinturas pra esse pacote? Doze pinturas, ó. Legal. Nossa, essa azul com amarela aqui é nervosa, hein? Que isso, cara. Lindo, lindo, lindo. Beleza. Pinturas da Capitãe 5. E pelo amor de Deus, né? Esse cara é tão mercenário que ele põe três pinturas por pacote e vende uns cinco pacotes de uma vez, né? Aí tem que ter coragem pra comprar essa porcaria aqui. Mas eu vi que tem aqui a pintura da Latam, né? O 777. Depois de mil anos, né? Pelo menos chegou. O Felipe... O Simadon comentou aqui. Pintura da Latam. Deixa eu mostrar ela aqui. Passar todos aqui que a gente vê qual que tá. E aí, Capitã em cima. Piranha. Olha lá. A pintura tá bonita. Eu tenho que... Tenho que dizer que está linda. Olha lá. Inclusive é o modelo que a Latam opera, né? Então tá... Match 100%. Bonito demais. O que que é isso aqui da Capitã em cima, mano? Made in Flight. É uma pintura só? Nem lascando, cara. Sério? Mentira. Eu vou abrir só pra... Só pra ler ali. RapidX. Ó. 26 repinturas. O que de acho é isso? Lá, galera. É... Erase World Series. Isso aqui, pra mim, eu tô curioso pra caramba, cara. Porque... Não sei o que de acho é isso aqui. Então, lá. Um pacote... É... Realmente é corrida, né? Olha lá. Combinas... Tá. Vou falar lá. Decole de... Decoração do icônico Indianapolis Motor Speedway e... Push Your Limit. Enquanto você testa suas habilidades na... Num trajeto desafiador. Ah, isso é legal, cara. Bem aquelas corridas da Red Bull, sabe? Bacana. Pra quem curte aí... Prato cheio, né? CS216... Eu não entendi isso aqui, cara. Porque a... Coan já tinha lançado esse helicóptero. Mas eu acho que é uma outra versão, né? Outra versão. 59 pinturas, mano. É muita coisa. Doideira, velho. Enfim, deixa eu mostrar aqui rapidão. Eu sei que tem uma galera que curte helicóptero. O Simadon falou que pra mim a beta tá bugadona. Inclusive, menu travado. Putz. Pior que beta é uma lasqueira, né? Beta é... Pinga... Vira e mexe. Tá sempre dando problema. Ainda mais primeiro dia, né? Primeiro dia é osso. Acho que tá valendo a pena comprar o Prime Deluxe. Cara, eu acho... Eu acho que tá... Pelo Cessna Longitude e o 787 estando num nível muito bom. Eu acho que vale. Se for só pelo 787, não. Mas se for pelo conjunto. Você usar os aeroportos, voar as outras aeronaves. Vale. Vale a pena. Vamos lá. Aí tem cenário pra caramba aqui. Aeroporto de Boston. Quem sabe aí, Bredoc. Era o monopólio do aeroporto de Boston. Era o Bredoc, né? Aquele arrombado. Agora temos o aeroporto de Boston no precinho. 36 reais. Eu vou comprar esse negócio, cara. Vou esperar um pouquinho. Mas eu tô querendo comprar. Por Estados Unidos ali. Dá pra subir de Nova York pra Boston, né? Um voozinho de boa. Olha lá. Nossa, mil a zero na porcaria do Bredoc. Depois vocês dão uma olhada lá no cenário do Bredoc. Vocês viram a delícia que é. Porra, é lindo. Penso. Tá bem, bem, bem decente, cara. É um dos melhores cenários que eu já vi. Mas, tá decente pra caramba lá. Tá bonito. As texturas no chão. Bacana demais. É um nível aceitável. 36 reais. Tá preço barato. Aeroport de Oakland. Bacana. Beleza. Aí tem alguns pacotes aqui também. Outros aeroportos. Mazatlan. Juan Santa Maria International. 62 reais. Quanta coisa. Novo cockpit do CJ4TB. Galera. Meu Deus. Até engasguei aqui. Puta merda. Heaven Designs com a Brasil Land Games. Marcando. A estreia da Brasil Land Games. Que eles já falaram que vão trazer muita coisa de cenário brasileiro pro Xbox, tá? Isso é uma novidade extremamente... É... Cara, absurdo, né? Quem conhece lá os cenários do PC da Brasil Land Games, tá ligado. Os caras fazem... Pra tudo que é lado, cara. Então lá, cenário de Fernando de Doron. Esse aqui, com certeza, eu vou comprar, tá? Eu não... Ah, não tem... Ah, tem. Tem foto aqui, ó. Deixa eu passar pro último aqui, que a gente vem depois. Tudo carregado. Vou pegar na Kabum. 321 reais. O prêmio, boa. Cenário interessante de Boston e o do San José. Na Costa Rica. Nossa. Ó, tá bonito, hein? Caraca. Imagina, a terra com pintura da azul aqui. Hum. Que delícia. Ó, bacana. Fez o interior. Ai, que pena que tá com essa bocaria aqui na frente. Dá pra ver. Mas eu vou trazer o cenário aqui pra vocês, tá? Vou gravar isso aqui. Qual que eu tô fazendo aí com os cenários que tá lançando. Vou gravar esse cenário aí. Então, pode anotar. Cenário de cataratas do Iguaçu. Ah, international. Aqui é o... Aquele aeroporto argentino. Pro lado argentino, né? Bacana lá. E dá pra fazer voos pra Foz do Iguaçu agora, né? Por mais que vai pousar. Esse aeroporto que é argentino. Tá valendo pra caramba. Só o preço que tá uma bocaria, né? 52 reais. Ai, tá de sacanagem. Ah, Carol Sur. Beleza. Ah, esse Snyder Hansen me mata, né, cara? Porra, que coisa. The Northman. Esse avião aqui, cara. Eu só não compro porque já tem um DHC-2. Mais ou menos um primo próximo, né? Não faria muito sentido eu pegar, mas enfim. Com certeza é uma aeronave boa, porque é da Big Radials. Inclusive eu tenho o Grumangus deles. É fantástico. Ah, Dream Scenery fazendo um aviãozinho. Não é todo dia que eu vejo. Geralmente ele lança pinturas, né? Ó, bem Red Bull mesmo. 280 reais. Caraca, o bicho corre, hein? Pera aí, deixa eu ver foto desse negócio. Caraca, minha garganta tá pesca. Com vontade de tossir aqui. Bora, cara. Carrega esse trem. Porra. O avião eu vou amarrar porque esse tipo de merda que carrega. Aí. Ei. Ó, solta fumaça. Bacana. Botou radial esse negócio. Aparentemente. É. Bom, se presta, eu não sei. E... É isso. Beleza. Tamo junto. Forja praço. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. Tchau. Entretken.